Gente, ó, a Felícia sem... Essa moça que tá do lado aqui Ela já amamentou a Felícia com a seringuinha, né? Ela diz que colocam Olha lá a família, ó Felícia tá sem a luzinha agora, mas depois vai, vou ligar Aquela moça ali, é o anjo da guarda da Felícia Bianquinha tá aqui também Olha que linda Olha que linda que ela tá Espertinho Vamos filmar a perninha da Felícia Ai que bonitinho Olha lá Olha que coxinha bonitinha Oi Felícia Ela aqui, pode ir lá Tá bom? Porra! Porra! Obrigado.